Há falta de literacia e educação financeira em Portugal. É um facto. Ponto final. No mais recente episódio do podcast Money Bar, vou partilhar 10 motivos pelos quais é relevante e importante investir na sua educação financeira. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, de boa saúde e esta semana é uma semana muito especial. E é uma semana muito especial porque comemoramos o décimo aniversário do Money Lab. Portanto, dia 22 de janeiro, que já passou, mas que foi esta semana, assinala-se o décimo aniversário do Money Lab. Sim, o Money Lab está de parabéns. Faz 10 anos e não podia estar mais feliz pelo percurso que fizemos até aqui. Nascemos no Money Lab com o intuito de contribuir para mais e melhor educação e literacia financeira em Portugal e em português, fazendo-o de uma forma descontraída e descomplicada. E penso que temos conseguido, penso que temos conseguido fazê-lo, avaliar pelo feedback positivo de milhares de pessoas que continuam a acompanhar-nos através dos vários projetos, das várias plataformas. E como recentemente escrevi no artigo de aniversário, foi muito o que fizemos ao longo desta década. Nestes 10 anos, desenvolvemos e impactámos várias pessoas, crianças, jovens, adultos, com vários projetos. Desenvolvemos programas em contexto escolar, do primeiro ao décimo segundo ano. Tivemos um programa itinerante para jovens e andámos pelo país todo, nos principais distritos do país e ilhas. criámos também programas em universidades, desenvolvemos programas em autarquias, em clubes de futebol, sim, é verdade. Mas, mais do que tudo, temos procurado inovar. Aliás, a inovação, o pioneirismo, fazem parte do nosso ADN. E criámos, então, este primeiro podcast. O Manibar foi o primeiro podcast de finanças pessoais em Portugal e que continua a ser um dos mais ouvidos a nível nacional. lançámos vários livros, best-seller. Organizámos a maior aula presencial de finanças pessoais que decorreu na Sala TES no Altice Arena e quem foi, sabe que foi épico. Criámos o primeiro jogo de tabuleiro de educação financeira em Portugal para crianças. Desenvolvemos programas de formação que são certificados. Demos centenas de workshops e palestras em várias empresas em Portugal e no estrangeiro, impactando milhares de trabalhadores em diversas organizações. Nesta década, também recebemos muitas distinções, prémios nacionais e internacionais, pelo trabalho que temos desenvolvido em prol de educação e literacia financeira. Mas, efetivamente, o maior prémio que recebemos é o feedback das milhares de pessoas e das vidas transformadas de quem se tem cruzado com o trabalho do MoneyLab. Por isso, permita-me agora agradecer-lhe também a si. Obrigada, assim que está a ouvir este podcast. Obrigada aos nossos alunos, aos nossos mentorados, seguidores, ouvintes, leitores. Obrigada também a todas as empresas e organizações que confiaram e confiam no nosso trabalho. Ainda há um longo caminho para fazer, é verdade. Mas cá estaremos para fazer diferente e fazer a diferença. Pretendemos continuar a contribuir para mais e melhor educação financeira e posso dizer que estamos a preparar muitas novidades e, por isso, se quiser não perder aqui nada do que estamos a preparar, o melhor mesmo é subscrever a nossa newsletter e pode encontrar o link tanto na descrição deste episódio como também no nosso site moneylab.pt Ora, hoje, curiosamente, é também um dia importante. Aliás, eu costumo dizer que esta semana é perfeita nesta conjugação do nosso aniversário com o Dia Internacional da Educação. Portanto, não podia ser mais adequado o tema do episódio de hoje e como eu sou uma acérrima defensora da educação, nomeadamente da educação financeira, hoje vou partilhar aqui 10 razões pelas quais deve investir na sua educação financeira. E diria que este episódio até poderia ser uma continuação do episódio do célebre episódio 228 aqui do Manibar. E se ainda não ouviu, eu recomendo que o faça para entender que, enfim, há por aí quem queira detrupar mensagens e acho que a literacia e educação financeira não é assim tão relevante que mereça mais atenção. Enfim, mesmo que todos os dados demonstrem que Portugal a nível de literacia financeira está pessimamente classificado e nós que andamos no terreno, sim, não andamos fechantes em redomas, andamos no terreno, vemos além dos dados e sentimos isso. E eu particularmente sinto há 20 anos, sim, são mesmo duas décadas dedicadas a promover a literacia financeira, 10 das quais, 10 anos dos quais através do MoneyLab. E depois, como estamos no décimo aniversário, vamos de 10 razões porque deve investir na sua educação financeira. Sem mais demora, vamos à primeira. Primeira razão. O dinheiro está em todo lado e vai precisar dele. Portanto, aos 18 anos, e vamos pôr aqui os 18 anos como a maioridade, os jovens, mais do que atingirem a maioridade, aproximam-se de uma nova etapa de vida. e desde o término da sua formação académica até à idade da reforma, todos os nossos passos são impactados por decisões financeiras. Isto implica ter competências, conhecimentos de gestão financeira, porque todos vamos ter que exerir e lidar com o dinheiro. Começam nas decisões de carreira, quando estamos a lidar com a parte salarial, a compra da primeira casa, casar, ter filhos, as finanças desempenham um papel importante em cada um dos eventos e destes eventos de vida e em tantos outros. E não são apenas estes eventos principais, mas as finanças fazem parte, as finanças pessoais fazem parte da nossa vida cotidiana. Seja onde vamos comer, e temos que pagar, comemos, o que compramos, as viagens que fazemos, quando decidimos sair com os amigos, quando estamos a negociar preços, todos os dias deparamos-nos com decisões financeiras. E jovens, adultos, adultos, que não têm experiência, que não tiveram educação financeira para tomar estas decisões, grandes ou pequenas, vão ter dificuldades. E é por isso que é tão importante termos educação financeira. E infelizmente, a escola não nos ensina. E não me venho com a história da carochinha, que para isso já respondi no episódio 228, como mencionei. é tão importante nós percebermos como precisamos todos de mais e melhor educação financeira. Segunda razão. Permite-nos tomar decisões mais informadas. E quer estejamos a falar em termos de gestão de orçamento, um consumo mais consciente, conseguir aferir melhor o risco, que para mim é das maiores dificuldades que as pessoas têm, entre tantas outras, mas isto num nível mais avançado. A verdade é que com a educação financeira pode tomar decisões mais informadas sobre investimentos, alternativas que existem em termos de produtos bancários, gestão de finanças pessoais, vai entender então melhor os riscos e os benefícios envolvidos em cada escolha que tomar e permite-lhe tomar decisões inteligentes e conscientes. A educação financeira também permite do tal de conhecimento para fazer uma gestão mais eficaz do seu orçamento, evitando também cair aqui num descontrolo de dívidas. Terceira razão. A não dependência dos outros para as suas decisões financeiras. Ora, isto na prática é assumir o controle da sua vida financeira. haverá algo que mais empodere do que conseguirmos tomar decisões financeiramente inteligentes e conscientes sem depender dos outros, sem depender de ninguém e isto não significa que não se aconselhe mas a decisão e a responsabilidade é sua, não fica de mãos atadas e este é um ponto muito importante até porque quando desenvolvemos as nossas competências de educação financeira e de inteligência financeira eu posso garantir-lhe que a inteligência financeira capitaliza como o dinheiro. De verdade, é o efeito composto aqui e a educação financeira é o ponto de partida da construção da sua liberdade financeira o que quer que liberdade financeira no sentido de liberdade de escolha de liberdade de opções de liberdade para fazer aquilo que gosta signifique para si. Quarta razão desenvolver o hábito de poupança quando falamos de poupar este é o primeiro passo para um digamos aqui um nível de segurança financeira e é importante que tenhamos esta consciência de que os objetivos que vamos definir depois em termos de poupança ou seja poupamos para o objetivo A B C o nosso nível inclusivamente de ansiedade reduz drasticamente se nós tivermos bem definido não só este hábito ou seja já não pensamos muito nisto automatizamos o processo e vai dormir melhor se desenvolver este hábito desde cedo começar a poupar de forma regular garantida a sua tranquilidade financeira e quanto mais educação financeira tiver melhor preparado estará para alocar também as suas poupanças quinta razão maior capacidade de planeamento do futuro seja para comprar uma casa financiar a educação dos seus filhos ou reformar-se confortavelmente é importante ter metas financeiras claras e aqui a educação financeira pode ajudá-lo a entender como poupar investir para alcançar esses objetivos quantas vezes já adiou metas ou alguns planos de vida e adiou porque se sentiu aqui com uma incapacidade para tomar decisões a educação financeira contribui para uma relação mais saudável com as suas finanças pessoais que lhe permitem a concretização de planos sustentáveis para o seu futuro sexta razão estar melhor preparado para escolher os produtos financeiros certos para si ao longo dos últimos anos e tem aparecido cada vez mais instrumentos produtos financeiros veja-se o caso das criptomoedas que falámos inclusivamente no último episódio deste podcast de Manibar que se não ouviu eu recomendo que oita a educação e literacia financeira de todos nós deve e é necessário acompanhar este desenvolvimento ou seja não é estática quando eu comecei há 20 anos há um conjunto de produtos que não existiam e de circunstâncias também que existem hoje e saber o que é o melhor investimento para si em termos financeiros não é apenas um assunto para os especialistas aliás como eu sempre digo a educação financeira não tem como objetivo torná-lo num analista num economista num financeiro a educação financeira apesar de ter o nome financeiro no nome no limite permite-lhe saber quais as perguntas certas a fazer quais as perguntas certas e que decisões tomar mesmo quando lhe apresentam uma proposta de um banco de uma seguradora de uma sociedade gestora é fundamental nós termos esta capacidade de analisar aquilo que é melhor para nós sétima razão preparar-se melhor para as emergências a verdade é que ninguém pode prever quando vai ter uma situação imprevista uma emergência financeira e esta pode surgir e é importantíssimo termos um fundo de emergência para lidar com despesas inesperadas sejam despesas médicas sejam reparações domésticas o que for a educação financeira pode ajudá-la a entender a importância de um fundo de emergência e nós temos falado muito disso aqui no podcast e os nossos alunos também sabem que eu insisto muito neste ponto não só perceber a importância como construir onde aplicar o dinheiro do fundo de emergência nós somos aqui no Manilevo uns defensores e eu sou particularmente uma defensora acérrima do fundo de emergência com o primeiro patamar de poupança oitava razão pela qual deve investir na sua educação financeira proteger-se das fraudes financeiras infelizmente há cada vez mais burlas e a verdade é que a educação financeira pode ajudá-lo a identificar estas fraudes estas burlas mais facilmente e proteger-se contra elas isto não significa que não haja por aí agiotas profissionais e que utilizam métodos cada vez mais sofisticados mas muitas vezes há abordagens que têm todas lá as chamadas red flags estão lá todos os alertas e ter as bases de educação financeira ajuda-nos a entender que aquilo que estão a prometer a forma a abordagem os números não batem certo e que é uma fraude evitando que perca milhares de euros há muitas pessoas a serem todos os dias enganadas e que se tivesse educação financeira evitavam cair no conto do vigário nona razão entender a linguagem dos bancos dos corretores dos seguradores no fundo das instituições financeiras o que não faltam são opções por exemplo para rentabilizar o seu dinheiro no entanto nem todas as estratégias de investimento são adequadas para todas as pessoas não é o princípio de one size fits all portanto um serve para todos eu costumo usar a expressão não é pudim para todos pudim para toda a gente cada um tem os seus próprios horizontes temporais os próprios objetivos a própria tolerância ao risco e é essencial não depender apenas do conhecimento do gestor do banco a informação não pode ser assimétrica mas muitas vezes é até porque convém não esquecer que as instituições financeiras têm objetivos de venda e aquilo que lhe podem estar a propor pode não ser o melhor para si e não ter educação financeira significa não conseguir deslindar e entender essa informação décima e última razão ter maior conforto e estabilidade financeira e aqui falamos de mais qualidade de vida mais tranquilidade maior equilíbrio também que se vai refletir e menos ansiedade a educação financeira é efetivamente um investimento que lhe traz dividendos durante o resto da sua vida isto por tudo aquilo que já já falei anteriormente vai lhe permitir fazer escolhas mais acertadas ponderadas de acordo com o seu ciclo de vida e objetivos inclusivamente poderá parquilhar esse conhecimento com as gerações futuras com os seus filhos passando também nesse campo a ser um exemplo a seguir pode dormir descansado conseguir definir os planos e metas adequados para a sua situação financeira é poder definir o que é importante e relevante para si e para a sua família e fazer um plano para conseguir atingir esses objetivos sem ter de estar preocupado em contar dinheiro ter maior estabilidade financeira e qualidade de vida é uma das razões porque deve investir na sua educação financeira e aproveito para responder já aquelas pessoas que dizem que o dinheiro não traz felicidade sabem o que é que não traz felicidade a pobreza nunca se esqueça de que a educação financeira é um investimento que nunca pode perder e é mesmo um melhor investimento que pode fazer é como aquela frase do autor que gosto muito que diz que se acha que a educação é cara experimente a ignorância era isto que tinha para vos trazer no episódio de hoje já sabem que podem continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais facebook instagram linkedin juntarem-se também ao nosso grupo no telegram e subscreverem a nossa newsletter todos os links para estes pontos que estou a mencionar encontram-se na descrição deste episódio não se esqueça também de seguir o podcast através da plataforma em que costumam ouvir e se gostou do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas eu acredito sim partilhe quanto a nós encontramos no próximo Money Bar Money Here we go Honey The dollars are gone Money Bar Money Bar ролor fit im